O que foi, Fabiana? Quero conversar com a escola com a senhora. Ai, meu Deus do céu. Ela tá triste que o candidato dela não ganhou logo no primeiro turno. Vai ter que votar de novo. Eita, menina, é babado, viu? Não, mas não é isso, não. Eu vou colocar a escola com a escola. Mas não é dinheiro, não. Hã? Não é dinheiro. Deve ser dinheiro, já. Não é dinheiro. Se fosse dinheiro... Ô, mulher louca por dinheiro. Ele ia pedir o meu candidato. Não, mas meu candidato... Ai, teu candidato. Meu candidato não ganhou... Ele tá em parte com o outro. Meu candidato que eu votei. Eu só digam que eu votei no final das eleições. Ainda vai ter segundo turno. Não vou entregar o peixe assim pro gato, né? Sou peixe. Deixa essa calçazinha aqui, né? Eu sei que não tem nada a ver com a blusa. Eu até tirei o shortinho da blusa. Que era da cor da blusinha. Desse vermelhinho aqui. Daqui, ó. Mostra, Teca. Daqui. Porque como ela engatei, tá? Começando a andar, né? Já fica soltinha ela. Aí o joelhinho dela tava vermelhinho. Eu tenho medo dela ralar o joelho, passando. Aí eu botei, né? Porque eu boto a joelheira dela e ela tira direto. Tira os panos da cama, joga no chão. Joga a roupa suja no chão. Joga os sapatos. Joga a roupa limpa. Tira o pano da cama limpo. Deixa o colchão sem nada. Não sei o que é isso que essa menina tá fazendo. Tu tá trabalhando na Smart Fita, é? Não, essa blusa eu ganhei da minha amiga Soraya, inclusive. Soraya! Quero falar com você, viu? Ah, o que que essa mulher só não quer falar com todo mundo? Tá igual a política querendo falar com todo mundo. É dinheiro emprestado que eu quero. Eure, inclusive tu passa o pano bem passado aí. Porque tá muito liso de gordura. Que quando a Tete foi engatear, pra ela não cair, tá bom, meu filho? Quem é babá da Tete? Sou eu. Por que que você não passou? Porque eu cuido a do quarto dela. Quando você cuida da Tete, você tem a obrigação de passar o pano também. Porque ela só engateia, tem que engatear no quarto dela. Ela falou sem papas nas línguas, viu? É, tá certo, Maria. Jararaca. Caninona. É, né? Entra, entra, Fabi. Bom dia. Vai dormir aqui com a gente hoje. Não. Vai sim, né, amor? Vai. Vai. Vai dormir você e Tete no meio. Não. Vai sim, já tá tudo certo. Não, eu tenho a minha cama vindo dormindo. Não, você vai. Então, Tete é agoniada, quer ir descer. Ah, ela quer ir pra cama. Ai, minha piolha. Eu só durmo agarrado com o Tiago. Assim, nesse time de semana, né? Aham. Tiago que se prepara. Aham. Tudo da mente dela, gente. Tete, cuidado. Tá gravando vídeo, é? Ih. 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 Como é que a mamãe grava? Como é? Aham. Como é que a mamãe grava? Como é? Como é que a mamãe faz? Como é que a mamãe faz? Ei. Ela levanta o celular assim, ó, gente. Eu fico com medo de cair no rostinho, meu irmão, ó. Ei. Como é? Diga. Como é que a mamãe faz? Ei. 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 E esse biquinho mais lindo do mundo? Ó. Quero ir no celular. Ei. Grava o vídeo. Como é a selfie? Como é a selfie? Grava, vai. Não, Tete. Não, meu cabelo, não. Não, meu cabelo. Um. Cadê a cabaninha da neném? A cabaninha, a cabaninha. Eita, a cabaninha, a cabaninha. Ela quer mostrar a Fabi, ó. A cabaninha da neném. Cadê? Achou, Tete. A cabaninha, cadê? Eee. Eu gravei um vídeo tocando um rock paulera com a Tete. Ela riu tanto. Como era o vídeo? Eu vou mandar pra senhora postar. Como é? Tá, 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 tá. Vai com o violão, sério? Vou mandar pra tia. Você vê. Tocando mesmo. Quer ir, quer com a Tete, Fabi? É, ela quer, ó. Ela quer dormir. Dá tchau, tchau. Tchau. Beijo. Alô? 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 Quem é que tá me perto de chegar? As avós dela. Eee. 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 Eee.